Amigos do Esporte Interativo, o judô brasileiro está comemorando a conquista de mais uma medalha de ouro, dessa vez a medalha de Thiago Camilo. Estou muito feliz com essa conquista, Jogos Panamericanos sempre mexeram muito comigo, é uma competição muito especial, a atmosfera é muito legal, então ser tricampeão realmente é algo que hoje quando acordei eu caí na real do feito que eu fiz. O Thiago é o primeiro judoca brasileiro a se tornar tricampeão panamericano, e a gente acompanhava seus treinamentos em Mangaratiba, conversava sobre isso, sobre a possibilidade desse feito. O que você recorda da sua trajetória ontem até chegar à medalha de ouro? Na verdade procurei pensar em nada, porque se você coloca muitas coisas na sua cabeça durante a competição, você acaba se desconcentrando ou se colocando numa situação de pressão ou cobrança, então no momento da competição procuro não pensar em nada do que eu fiz, e procuro dar o melhor do que eu tenho ali na hora. A luta da final era contra o cubano, que não era uma luta tranquila, era uma luta dura. Que tipo de estratégia você traçou antes de entrar para aquele combate, ou você já veio tranquilo assim como em todas as outras? Realmente o Gonzalez é vice-campeão olímpico em Londres, campeão mundial em 2013, é um atleta que vem medalhando em todas as competições que ele luta praticamente, e a gente lutou cinco, seis vezes, né, e semis são sempre lutas duras, e a gente se conhece bastante também o que cada um faz, e foi uma luta muito tática, né, decidida em punições, mas o importante é eu ter colocado meu ritmo de luta, imposto a minha qualidade técnica e acabei ganhando essa luta. Das três medalhas, qual que tem o gostinho mais especial? Dá para escolher entre uma das três? Contar uma história de cada uma que marcou? Cada uma tem uma história especial, né, no Rio, por exemplo, não era nem 90 quilos, eu era 81 quilos, né, e eu subi para lutar 90 quilos, e foi uma competição muito motivante para mim, né, porque eu estava lutando em outra categoria, em Guadalajara eu lutei pelo segundo título e aqui pelo terceiro, então acho que cada conquista tem histórias e sentimentos muito especiais. Agora vem pela frente o mundial, depois dessa conquista da medalha de ouro aqui, o que você acha que pode buscar no Cazaquistão? É, daqui a 40 dias tem o campeonato mundial, né, voltando para o Brasil tem que reajustar o treinamento, né, focar no campeonato mundial, competição muito dura, muito forte, mas aqui serviu para aumentar a motivação, ficar mais seguro da capacidade, do meu potencial, então agora é pensar no mundial. Aqui tem uma corrente muito positiva, mas acho que a maior corrente está no Brasil, então para a gente terminar, vou pedir para você mandar um recado para todo mundo que torceu, foram muitas mensagens, muita gente acompanhando. Claro, pessoal do Brasil, valeu pela torcida, eu tenho muito orgulho de representar o meu país, eu sou brasileiro, tenho orgulho disso, e contei com a torcida de vocês, chegou aqui essa corrente positiva, valeu. Tá certo, obrigada Thiago, direto de Toronto no Canadá, Monique Danello para o Esporte Interativo.